Você vai comentar sobre esse gráfico legal que você me mandou aqui? Quer que eu bote na tela? Bota esse gráfico aí na tela, pestana. Tá, vou botar exatamente a imagem que você me mandou aqui, tá? Sem cortar nada. Sem cortar nada? É, porque você me mandou um print. Rapaziada, a gente tem esse infográfico aqui que eu achei muito interessante que ele fala sobre a porcentagem da população que vai à igreja toda semana, tá? Isso é um dado que não é tão recente. 2014, 2017, mas isso já fala muita coisa. Você vê que os países do norte da Europa, Dinamarca, Suécia, Noruega, Finlândia, menos de 15% das pessoas vão à igreja toda semana, tá? França tá nesse bolo também, ok? É impressionante como quando você vai pela França e vê um monte de igreja suntuosa, linda e maravilhosa em Paris e tem meia dúzia de pessoas na missa de domingo. Tipo, é, chega a ser, chega a dar uma agonia. E é interessante também que, cara, por que que a bandeira da Suécia tem a mesma cruz que a bandeira da Dinamarca, que é a mesma cruz da bandeira da Finlândia, que é a mesma cruz da bandeira da Noruega e da Islândia? Cristianismo. Ponto. Ah, é literalmente isso? Ponto, é. E o país não é muito assíduo. Ninguém vai à igreja, ninguém vai à igreja. E aí... Ah, mas no bar vai. E aí na parte de cima aqui da Europa, tá? E aí vamos lá. Países como Portugal, Espanha, Itália, Eslovênia e Grécia. É entre 15% e 30%. Tá? E aí mais acima a gente tem a Romênia e o Reino, e a Irlanda, com entre 30% e 44%. 45% ou mais apenas na Polônia, que é 48% da população polonesa vai à igreja toda semana. E esses dados aí para os Estados Unidos, você vê que, cara, não tem nenhum estado nesse gráfico aí com azul claro. Nenhum estado mais laico, que é o quê? Porra. Nova York, Massachusetts ou Oregon, estado de maconheiro, tá ali ali na... Ele tá em azul claro. Já tá no azul escuro entre 15 e 30. A maior parte dos Estados Unidos, entre 30 e 44% da população, vai à igreja toda semana. E nós temos estados aqui em vermelho, que são Utah, que, cara, Utah é um estado dominado pelos mórmons. Então, eles vão à igreja, sim. E os estados do sul? O que é o Deep South americano? Louisiana, Mississippi, Alabama, Tennessee. Eu achei estranho que a Georgia não tá nesse meio, mas a gente tem West Virginia e também Carolina do Sul, como estados muito... fiéis à fé cristã, a fé... Qualquer fé que eles têm, entendeu? Mas o que ficou mais espantoso pra mim é que ninguém vai mais à igreja na Europa. Nem nos países muito cristãos, como Itália, Espanha, Portugal e Grécia. O que você acha disso, Pestana? Eu não conhecia esse número, mas uma coisa que eu achei legal aí, cara, é que esse gráfico, ele não tá falando sobre igrejas protestantes ou católicas e tal. Igreja, ponto final. É, qualquer religião tá escrito aí. É. Qualquer religião. Então, tipo, não é que as pessoas, ah, são menos protestantes e tal e vão em outras religiões e tal. Não, as pessoas simplesmente não... não frequentam mesmo isso. Você vai na igreja, cara? Cara, eu acho que o quão... Cara, eu não vou à igreja... Cara, eu fui à igreja agora com o meu pai americano por uma formalidade de família de ir pra igreja na Páscoa. Mas eu não vou à igreja assiduamente desde que eu tava na faculdade, em 2010. É parecido comigo nesse caso. 2009. Eu não vou à igreja todo domingo desde 2009. A gente foi no Cléber Lucas naquela época lá, 2015. Pô, aquilo foi legal pra caramba. É, mas a gente foi uma vez, cara. A gente foi uma vez, é. Mas, assim, o que que eu vejo nesse gráfico? Quão mais desenvolvido e rico é o país, menos ele usa a fé como uma bengala. Eu acho que tem a ver com individualismo. Ou que eu não precisar... O cara se garante. Exatamente, exatamente. Eu sempre tive essa opinião, mas eu gostei desse dado, que agora eu posso embasar as minhas opiniões. E você vê, cara, os países mais, entre aspas, fudidos da Europa são os que vão à igreja. Espanha, Portugal, Itália, Grécia. Mas, será que eles são fudidos porque vão à igreja? Ou eles vão à igreja porque são fudidos? Caralho, toma essa. Boa, boa, boa. E aí você vai falar assim, Rayan, mas tem outros países que são fudidos aqui. Cara, lembrando que o leste europeu foi cortina de ferro. Sendo cortina de ferro, eles passaram ali 60 anos da história deles, é até mais, passaram ali 60 anos sem religião. Então, para voltar é muito difícil, especialmente nessa geração, entendeu? Mas a gente vê ali Itália, Espanha, Portugal, e Grécia, e Romênia, ali no... com números ali razoáveis de ir para a igreja. Será que é interessante, cara? Eu queria muito ver um gráfico desse do Brasil, por exemplo. você vê as regiões do Brasil que são mais religiosas e as regiões que não são. Caralho. Porque internamente eu tenho uma percepção empírica de que funciona seguindo mais ou menos a mesma regra, assim. Empirismo. Olha só, vamos lá. Olha que interessante o comentário do Rafael Gomes. Pelo mesmo motivo da galera não ir mais na zona e preferir o Close Friends. Isso faz muito sentido, Rayan. A Bíblia repeta de exemplos disso. Quanto mais próspero era o povo de Israel, mais se afastavam de Deus. No Antigo Testamento tem vários exemplos disso. É. Depois que eu fiquei próspero, não é que eu... Olha só, olha que interessante. Eu fiquei próspero, mas eu estou muito mais próximo de Deus do que eu estive. porque eu não consumo religião estruturada. A minha religião é isso aqui, ó. Eu e Deus. A minha gratidão a Ele. Entendeu? O meu relacionamento diário com Deus nas minhas orações. Eu não preciso de um padre. Eu não preciso de um pastor. Não tem intermediário. Tá ligado? Então, o que o nosso amigo aqui falou faz sentido, só que eu estou próspero pra caramba e minha relação com Deus está mais próxima do que nunca. Entendeu? E eu não preciso de estrutura, de, tipo, chegar na igreja e me confessar ao padre e fazer a comunhão e participar daquelas coisas lá. Não. Não. Eu me garanto sozinho. Com a minha fé. Tá? Querendo ou não, o próprio Jesus Cristo batia pra caramba nos escribas de fariseus que usavam o templo como marketing, como business. Tá? Não. É você com Deus direto. Fala tu, Cristiano. É, cara. E quem já frequentou mais assiduamente a igreja, assim, eu, no caso, era, quando era muito novo, era evangélico e tal. Você começa a ver o nível de política que existe ali dentro e eu conheço muita gente que saiu da igreja exatamente por isso. Do clube social ali. O cara até mantém a espiritualidade dele, na maioria das vezes, mas ele sai do grupo social que a igreja virou. Me lembra uma história da Bíblia que Jesus saia chutando a porra toda lá quando ele se emputeceu. É isso aí. E outra coisa, olha só, a tecnologia substituiu a igreja. Por quê? A igreja tinha duas funções. Bengala emocional barra motivacional, porque a gente ia pra escutar algo motivacional do padre e também o elemento comunidade. Nosso elemento comunidade hoje em dia está no grupo de WhatsApp da família, grupo do WhatsApp do bairro, grupo do WhatsApp dos amigos. Esse é o elemento comunidade, que a geração anterior tinha um elemento comunidade na igreja. Nosso elemento comunidade está no digital. E o nosso o nosso elemento motivação está no YouTube. A pessoa assiste o Rayan, a pessoa assiste o Joel Jota, assiste, cara, eu assisto o Pastor Seabra, o Pastor Felipe Seabra no YouTube. Eu não preciso ir na igreja. Eu vou lá pra escutar a pregação dele lá. Tá ligado? Porque a minha motivação, eu posso apertar um botão ali e escutar a minha motivação. Escutar a palavra de Deus. Entendeu? Eu não preciso ir fisicamente numa igreja, esperar o domingo e fazer todo aquele ritual ali pra ter dez minutos de palavra. Eu posso acordar, dar o play no YouTube e escutar a palavra do Pastor Felipe Seabra. Entendeu? Então, eu realmente acredito que a tecnologia, a internet banda larga, os grupos de WhatsApp acabaram com as duas únicas funções que a igreja tinha, que era o social e o motivacional. Virou igual casamento, não tem mais upside de você casar com alguém. É igual a igreja, você não tem mais upside de ir pra igreja. Porque aquele benefício intrínseco que você tinha, você acaba suprindo ele de outras maneiras. Gostou essa minha análise, Pestana? Porra, faz todo sentido. Eu só discordo de uma coisa. Não sei como é que é a igreja hoje em dia, mas antigamente o pessoal se pegava bastante. Sério? Rapaziada do chat, vocês têm história de pessoas cometendo coisas na igreja? sexuais? Não, não falei nesse sentido. Eu falei as pessoas se pegam ali fora da igreja. Beijos, e tal, tipo, ir pra igreja pra conhecer gente, patrão comendo, pastor comendo as varoas da igreja. Cara, eu escutei umas histórias dessas daí, cara. Não, mas tem muita. Porra. Cara, duas paradas que me surpreenderam. Me disseram que a jornada mundial da juventude no Rio de Janeiro em 2013 foi uma putaria, uma pegação de gente tipo forte e, cara, as pessoas viajaram pra lá pra, cara, se encontrar com o Papa e rezar durante uma semana inteira. Mas me disseram que, cara, JMJ foi tipo carnaval, micareta zaça. É, dois, quando os meus seguidores me disseram que, tipo, retiro de igreja evangélica também tem uma despegação aí no meio. É muito bom, recomendo. tchau, tchau. Obrigado.